Alô, Jota, Moreira e Grenadeira Mas para mim que forte é a pessoa Não interessa se ela é coroa Mas nela perna é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Mas nela perna é que faz comida boa É dois pra lá e dois pra cá É um Menina nova é muito bom, é brasileiro Não tem segredo e vive para a natura Eu sou fofinho, é mulher como a de prima Se é resistida é que ela perdoa Mas nela perna é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Mas nela perna é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Mas nela perna é que faz comida boa Alô, Janinho! Um abraço! Janos Velete, Barrio Moeiro e Patinga Meu primo tá dormindo, hein, Janinho? Alô, sua vida começa com a leitura Mas tem o peito e o futuro da pessoa E a gente tem o olho briga sem parar Eu dei a vida que é faz comida boa Torra de casa tem que ser mulher matura Porque ao contrário o problema se acertou Alô, Tico Tico do Churrasco! Um abraço! Vai nela perna é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Vai nela perna é que faz comida boa Alô, Tico Tico do Churrasco! Tico Tico 2020 tá chegando! Alô, Jota Moreira, que agradeço! Um abraço! Cadê o recado? Alô, Tico Tico do Churrasco! Um abraço! 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 O que é o mineiro sem mulher não vai falar É que me deixa me ver fora da lavoura Foi resolvido a mostrar lá no meu carinho Aquela gente que me olhou Não me interessa o seu marido A minha da velha é que tá sumindo amor Não me interessa o seu marido A minha da velha é que tá sumindo amor Pô, Biô! Pô, Biô, gente viva! Tá, tá, Biô! Pô, 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 Biô! Eu que o velho sem dor na fazia A liga, se tiver gostou dele Começou a fazer liga Ele que é o vinte dele A casa onde mora Tudo é que o meu carinho Dirá-se-a-lora-por-capado Deixe-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me- O vinho que era de ter uma voz de rogadão Esse piado é do vinho do meu tio Esse piado é do vinho do meu tio Esse piado é do vinho do meu tio Esse piado é do vinho do meu tio